Olá a todos, daqui com vocês é o Deiser e no vídeo de hoje trago-vos então aqui um novo vídeo de FIFA 19 Foot Draft. E desta vez, malta, como o título indica, vocês vão ver então este draft da Liga Espanhola. Ou seja, eu só poderei escolher os jogadores da Liga Espanhola. Lá está, posso escolher Messi, Bale, sei lá, tantos outros, ok? Sergio Ramos, Casimiro... Boa, malta. Hoje, eu espero que vocês curtam. Não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante, te ajuda a apoiar. Eu assim sei que vocês querem mais vídeos, tanto de FIFA 19 como de Foot Draft. E ultimamente vocês têm apoiado o canal, porque eu tenho posto também mais vídeos com regularidade, ok? Visto que aquele período de Outubro, Setembro, complicou um bocado, ok? Bom, malta, vamos então iniciar e eu espero que vocês divirtam-se-me tudo com este vídeo, que é para isso que a gente cá está, ok? A minha tática será uma tática de 5-2-2-1-1 e começamos já aqui isso. Yes! Começamos aqui com o melhor médio defensivo do mundo. Sérgio Busquês, 90 de velocidade, 91 de remato, 80 de físico, 85 de defesa. Malta, é o único jogador da Liga Espanhola que está a cabo e é então o nosso médio defensivo. E, caralho, este tático é um bocado má para isso, mas pronto. Vamos escolher aqui mais um. O único jogador aqui é o jogador espanhol Benyat do Atlético Bilbao e será ele então a nossa escolha. Punta de lança, Soares. Temos o Willian José. Ah, e temos o Muriel. Epa, eu prefiro o Muriel, malta. O Willian José tem boa da força, mas tem pouquíssima agilidade. O Muriel é ao contrário, ok? Vamos escolher aqui o Muriel e cá está. Sevilha, Bilbao e Barcelona. Marco Ascensio faz então aqui o Jus ao extremo esquerdo da equipa. E cá está, malta. Aqui era o Messi. Ah, o Messi não. O Iago Aspas. O Messi aqui é avançado de centro. Aqui vamos escolher o Iago Aspas, ok? Bom, para já estamos bem. Aqui era o Carvalho, mas não temos ninguém. Vamos escolher aqui António Valencia. O António Valencia não temos ali nenhum médio, nenhum defesa direito, como deve ser. Aqui é o Lucas Hernandes, ok? Lucas Hernandes. Não há o Marcel. Há o Lucas. Nacho. Nacho Fernandes, ok? Agora Sérgio Ramos e Piquet. Um Titi. Sérgio Ramos. Um Titi, um Titi, um Titi. Ah, não saiu, malta. Não pode ser. Vou escolher aqui o Aspilicueta. Aumentos de fases química. Bom, agora. Ter Stegen. Pode ser o melhor guarda-redes da Liga Espanhola. Agora, só temos que trocar aqui dois jogadores. O Aspilicueta e o Valencia, ok? São os únicos jogadores que não fazem parte, então, da Premier League. Da La Liga Santander. Bora lá. Aqui temos Oblak. Oblak. Ah, o Oblak, pois é. Eu esqueci. Eu ia dizer que o Ter Stegen era o melhor, mas o Oblak é o melhor. Para mim, o Oblak é o melhor que o Ter Stegen. Nem me lembrei que o Oblak estava lá. Aqui, Hugo Malo. E fazemos, então, os 100% química. Está feito, malta. Está aqui. Celta de Vigo. Bem jogado, malta. Bem jogado. Agora, o Aspilicueta. Vai ser complicado de tirarmos de lá. Aqui não temos ninguém. Temos o Marques Alonso. Faz química, ok? É espanhol. E armou o Link. O Fred. Não temos ninguém. Vou escolher aqui o Fred. Eu prefiro a carta do Fred para o Make-Up. O nosso Make-Up está muito, muito lento. Aqui não temos ninguém. Temos o Nelson Ferreira, português. Bora, bora, bora. Não há ninguém. Não há ninguém. Vou escolher aqui o Nyang. Bom, malta. Estamos a ficar com poucas escolhas. Ainda precisávamos aqui de um ponta-lança como deve ser. Um médio-centro como deve ser. Precisávamos aqui, por exemplo, do Modric. Mas aqui é só pontas-lanças e médios. Não sei o quê. O One Me. E é agora, malta. A probabilidade de sair aqui bons jogadores é muito. Porque já saiu aqui o Silver. Cá está. Não temos ninguém para já. Vamos escolher aqui o Pickford. Jordan Pickford. Bora. Messi, Messi. Garrett, Bale, Messi. Não há ninguém. O único que a gente pode escolher aqui é o Sergi Henrich. Tem 90 e tal de força. 83 de força. Pelaini. Tem 91. Ok. Bora. Vamos escolher aqui mais um, malta. A Yerobel e o Messi. Boa. Vamos escolher aqui o meu Papa. Eu estava a ver aqui. Sabia jogadores da La Liga que assim eu não posso escolher o meu Papa. Salá. Salá. Pode ser. Eu espero não me enganarem nenhum, malta. Se eu me enganarem algum, avisem-me. Aqui temos muitos jogadores. Temos aqui o Ravi Garcia. Ok. Malta. Será esta a nossa equipa? Eu não tenho. Tenho o Ravi Garcia que posso colocá-lo aqui. Pronto. Ficamos com 100% de química, digamos assim. Na equipa ficamos com jogadores só da La Liga. Ok. Vamos colocar assim. O Nyang sai daqui. Bom. Malta. Vamos com esta equipa. É mais ou menos. Digamos assim. É mais ou menos. Jornada de especial. Mas bom. Vamos tentar. Temos aqui o Ravi. Treinador então da Liga Santander. 85 de pontuação. 100% de química. 185 de pontuação no geral. E temos 85 de avançados. 84 metros. 83 de defesas. 14 jogadores da Liga Santander. 12 jogadores espanhóis. E 6 jogadores da Premier League. Vamos ver. Sinto-me bem da preocupado. Não sei porquê, malta. Sinto-me bem da preocupado. Ele tem o equipamento do United. Nós vemos que o equipamento do New York FC. E vamos ver que equipa é que ele tem. Aposto inglesa. É uma equipa mista. É uma equipa mista. Mas maioritariamente é uma equipa espanhola. Com o Messi. Ronaldo a ponto de lance. Dybala. Promes. Gelsen. E nos 11 no meio-campo. Di Marcos. Tem o Casilla. Tem o Bartra. Tinha o Savic. E tinha outro que era parado o ano passado. Que era muito rápido. Está-me a faltar o nome dele. Ele agora vai fazer alterações com a certeza. Os BDS só querem a liga espanhola. E marcamos. Não pode ser. Não pode ser. Defesa do guarda-redes. Deu aquele toquezinho, malta. Que defesa monstruosa. Tau. Aí, mano. Ele deu o toque subtil. Ai, ai. Ai, ai. Alguém tem que tirar a bola. Que ele está a fazer o que é o do Pius. Ai, ai. O Black a defender. Bem. Olha. Lindo. Iago. Toma. Ai, esqueci-me de fazer a pinta. Viram como ele controlou o bolo. O bolo esquiz. Malta, o bolo esquiz. Capta normal. Não fazia isto. Tão-me metido, Zé. Bora. Tão-me metido outra vez. Não, bola oposta. Não pode ser. Eu até fico maluco. Como é que é possível? Porquê? Hum? Porquê? Está na altura, malta. Está na altura. Já estou forte e este gajo está aqui a 0x0 comigo. Dou-vos a dizer, malta. Toma. Mete já aqui a bola. Anda lá, Muriel. Bora. Entra tu aí já no meio. Mete já. Toma o cruzamento. Que graças, mano. Golou! Penháte! Estava a ver, malta. Este gajo já merecia levar-lhe na boca. Meu Deus. Siga! Estamos a ganhar 1-0. Nada mal com a equipa espanhola. Malta, eu vou-vos dizer. Eu sinto que jogo mais que este adversário. Agora, ele tem melhores individualidades. Estão a ver? E... E pode fazer aqui estragos. Bem? Oh-oh! Levámos ali com um muro que até o Ascensio ficou para trás. Que passe! Que passe! Malta, vocês não têm noção. Assim que ele conecta aquele passo, o meu jogador, acho que era o Sérgio Ramos. Não sei. Não se mexeu. Vou pôr a bola ali no meio. Puxa! Meu Deus. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Mas vai com calma a bola. Não! Ai, ai, ai. Quem não marca sofre. Olha. Malta, esta vai ser a alteração chave. Sai Ascensio e entra Mbappe. Grande golo, grande golo. Ele entrou ali do rompante. Mas a gente vai conseguir marcar, malta. Toma. Não percas, não percas. Boa. Eu disse! Eu disse! Falta você minuto! Eu não vos disse! Era a tal! Era a tal! Eu não vos disse que era a alteração que ia desbloquear o golo. Vamos a prolongamento, malta. Caralho, vocês men. Bora. Com calma. Oxe! Que bomba do Ronaldo! Malta, ele fuzilou ao Black. Fuzilou ao Black. Lá vai ele comemorar ali com os adeptos. Ai, com caralho, ninguém o quer largar. Deve ser o Messi a puxar o Ronaldo. Ganda remate, malta. Ai, a ganda sprint. O Salah de repente mandou. Não entrou! Não entrou! Dei com muita força. Dei-se calhar com muita força, malta. Ai, ai, men. O gajo está-nos a dominar de uma maneira... Eu fiz três remates à baliza, malta. Três remates. Eu acho que este aqui não conta com uma baliza. Mas vamos tentar. Dois golos, malta. Precisamos de um gol para o empate. Dois golos e sim-vos vitoriosos. Está feito! Killing Mbappe, malta. Best Carta Ever! Bem. Bem. Olha ali. Bem. Bem. Muito bem. Pum. Mourão, Metsalá. Siga. Bem jogado. Bem jogado. Faltam 10 minutos ainda. Ainda. Vamos ver, malta. Vamos ver como é que corre. Mas estamos a ganhar 4-3. Tivemos sempre em desvantagem. E eu consegui agora pôr-nos em vantagem pela primeira vez. Vamos ver como é que corre. Agora, marcávamos um golo. Era fantástico. Já ficávamos tranquilos. Bora lá, meu papo. Acabou o jogo, malta. Ganhámos! Primeiro jogo, ganhámos sempre. Onde é que vais? Tu vais se gastar-se a tirar aqui para o chão. Acabou, malta. Uhuuu! Yes! Siga! Zalá, Imobili, Coutinho, Dybala, Machirano, Alonso, Toprag, Perrin, Guidel, pois tem o Cricito e tem Miranda. Bom, esta equipa é mais fraca que a outra, ok? Muito mais. Muito mais. Agora, a nível de individualidades. É capaz de ter umas boas individualidades, mas é uma equipa mais fraca que a outra, ok? Boa! Bom passo! Bom passo, boa defesa. E é penalti! É penalti! Uhuuu! Penalti! João Miranda faz aqui um penalti. Exato. O que é que eu faço? Maltamente no meio? Vou devagarinho. Vou fazer um penalti à fogo barro. Temos a venda em vantagem, malta. Uhuuu! Agora, digo-vos assim, eu penso que este jogador que a gente está a apanhar seja mais fraquinho que o outro que a gente está a apanhar no primeiro jogo. Como equipe e como jogador acho que ela é um pouco mais fraca. Mas, malta, vamos começar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto